É, salve salve rapaziada da queda de frio, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui em Poituba, no Centro Nacional de Paraquedismo Estou aqui com o meu amigo Diego, vai fazer um salto pela segunda vez, fez um salto com quantos anos mesmo, Diego? Ah, com 10 Com 10? Rapaz, e a mãe, deixou na boa? Na boa, agora é a vez dela E agora é a vez dela, trouxe aí a mãe para fazer um salto junto, Diego? É, um presente Foi uma surpresa? Não é de nada não Que legal, hein? Como vocês já sabem, vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos queda livre a 200 km por hora Fichinha, 45 segundos a 200 km por hora O bom é que lá em cima não tem radar, a gente pode acelerar o máximo possível, beleza? Vamos lá? Então bora É, nóis, queda livre Uhul Uhul Um salto com a cabeça Muito obrigado já tô fazendo a cabeça Aê Aê Vamos lá, irmãos Me lássica a cabeça Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.